Coloquei minhas orelhas de gatinha pra ficar poderosa porque o assunto de hoje Ah, o assunto de hoje é um assunto muito bom! Vamos falar de linha pra cabelo liso? Solta a vinheta! Hey baby! Tudo bom? Então beleza! Hoje eu tô aqui com as minhas orelhinhas de Enegata pra falar com vocês sobre o meu liso de cinema da Embelece Que todo mundo quer saber se é compatível com o Enegat Então hoje tem resenha da Enegatona aqui ó, poderosa pra vocês Se bora! Antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no meu canal E também me seguir lá no meu Instagram, arroba paulareticiooficial Faça no meu blog paulareticio.com e no meu Facebook, facebook.com barra paulareticio Tudo isso você já sabe, agora eu vou começar essa resenha Minha família completa do meu liso de cinema e eu já tô testando pra vocês desde abril Isso mesmo, tô testando? Antes de ser lançado Pra poder vir falar pra vocês tudinho, tudinho que vocês querem saber sobre o meu liso de cinema Foram muitas perguntas que eu recebi e eu vou responder alguma delas aqui na minha resenha Se não todas, eu acredito em responder todas porque quando eu faço uma resenha é bem detalhada Então vou começar falando de shampoo A melhor você acredita que você é uma estrela e por isso eu desenvolvi uma família inteira pra cuidar dos seus filhos O meu liso de cinema contém série de frizz, biotina e depantenol Tudo isso vai deixar o seu cabelo hidratado, muito brilhante e também fazer o teu cabelo crescer igual de rapunzel Meninas, é isso mesmo O cero de frizz vai deixar o seu cabelo bem alinhado e brilhoso O depantenol vai dar aquela mega hidratação e a biotina vai acelerar o crescimento dos seus filhos O shampoo Vita hidratante meu liso de cinema da Embeleze vai deixar o teu cabelo muito bem hidratado Gente, ele é muito bom, limpa e deixa o cabelo hidratado ao mesmo tempo O cheiro dessa família é incrível gente, é um cheiro poderoso, é aquele cheiro de mulher rica mesmo A Embeleze tá, olha, tá arrasando nos perfumes dos produtos O condicionar Novex, liso de cinema da Embeleze é liberado Isso mesmo que você ouviu Temos um condicionador liberado, livre de todos os parabéns E você pode estar utilizando ele à vontade, abusando, usando todo dia Porque ele é liberadão, produtão liberadão A máscara Novex, meu liso de cinema da Embeleze Meninas, olha, essa daqui é o que todo mundo tá me perguntando demais Demais se eu já usei E olha como é que eu já usei Tá acabando, tá acabando Eu utilizei, utilizei muito E não é o meu primeiro pote, já é o segundo pote Super compatível com o Enem Muito, muito boa e hidratante O rendimento dela é muito bom Seu tempo de ação é de 3 minutos e ela entra na parte de hidratação Isso mesmo, parte de hidratação Ótimo pra você, ó, quando tirar o Enem e quer dar um hidratado Vai com ela, menina, o cabelo vai ficar com aquela sensação de má luz ainda É maravilhosa Eu gosto muito dessa máscara mesmo Tá acabando, tá acabando E ó, quero mais Porque é muito gostoso o perfume e dura no cabelo Pra completar a família, temos o spray finalizador Que confesso que estou extremamente apaixonada por ele Ele faz assim uma diferença enorme na minha vida Porque ele tá facilitando muito a finalização do meu cabelo Quando eu vou sair Eu lavo meu cabelo com shampoo e condicionador E aplico ele, olha gente, que maravilha São 9 desejos que toda lisa quer Reparação, brilho, controle de volume Proteção térmica, maciez e crescimento acelerado Lembrando que toda família é liberadaça pra você tá utilizando nos seus cabelos Então pode usar todo dia Se você comeu, lava o cabelo todo dia É uma linha perfeita pra você que lava o cabelo todo dia E quer um alto poder de hidratação Bora mostrar pra você aqui, ó, como é que funciona esse spray finalizador Ele é em creme, meninas E eu gosto muito de spray em creme Aqui, ó, tô tacando pra vocês verem Principalmente quando não pesa nos fios E olha, pode usar com fio seco Pode usar com fio molhado, sabe? E isso é maravilhoso Essa versatilidade é maravilhosa Porque às vezes você só quer dar um tapinho antes de sair E tá o cabelo seco Então, ele pode E pronto, ó Não fica pesado Acabei de passar, meu cabelo já tá úmido Não fica pesado É maravilhoso, maravilhoso mesmo Tô gostando Super aprovado Então é isso Espero que você tenha gostado dessa resenha aqui da Enegata Não esquece aí de me acompanhar no meu Instagram Arroba Paula Leticia Oficial Passa no blog pra ver toda a composição É liberadaço Mas dá um pulinho lá pra você conhecer um pouquinho mais sobre composição Paula Leticia.com E não esquece de se inscrever nesse canal e comentar Quero saber, deixa aqui embaixo Quero saber o comentário Quero que vocês me falem o que vocês acharam dessa resenha e dessa linha E qual a linha que você mais gosta da Embelece Um super beijo Até a próxima Tchau Fui! Fui!